Então, eu sei que não apareço aqui há muito tempo já, e você já deve imaginar o porquê por causa do tamanho desse vídeo. Mas é o seguinte, vocês já sabem que eu já fiz vários FPS Boost aqui no canal, boa parte era de Fortnite. Só que eu parei de fazer eles, porque eu vi que já tava se tornando um padrão. 90% das vezes era a otimização no menos a modificação do teste de configuração do jogo. Daí eu resolvi dar um tempo, até achar uma maneira mais diferente e fácil de fazer um FPS Boost. E depois de muito pensar, pesquisar e testar, eu tive uma ideia. Por que não fazer algo automático? Eu confesso que não deixei muito clara a minha ideia nesse roteiro, mas eu vou tentar explicar bem resumidamente o que na teoria eu queria fazer. Eu iria fazer um aplicativo que otimizasse o seu Windows e criasse uma Gamer 7 que você iria escolher na sua área de trabalho. Isso tudo com menos de 5 piques. Isso era bom demais pra ser verdade, e logo eu fui barrado pelo triste fato de eu não ser um bom programador. Eu já sei um pouco de Python, mas não o suficiente pra fazer um aplicativo desse. Então o que eu fiz foi procurar uma maneira diferente de fazer esse aplicativo. E depois de mais um tempo pesquisando, eu pensei em fazer um ponto bate. Eu sei que um ativo ponto bate é meio assustador, e 90% das vezes é usado pra fazer aqueles viruzinhos que você já deve ter usado pra zoar o seu amigo. Mas esse não vai ser assim. Agora a minha ideia era fazer um programa, entre aspas, que otimizasse o Windows automaticamente após uma espécie de permissão que você iria dar. Mas e a Gamer 7x do jogo? Bem, eu podia tranquilamente colocar a opção de pegar a Gamer 7x dentro do programa, mas o problema é que no momento que eu tô gravando esse vídeo, é dia 30 de novembro. E no dia 4 de dezembro, já vai ser lançada a temporada 8. E se eu colocasse a Gamer 7x boa pra temporada 7 no programa, e na temporada 8 essa mesma configuração se tornasse inútil, seria muito complicado e demorado de atualizar o programa e o download. Então o que eu decidi fazer é criar uma pasta com o ponto bate e duas Gamer settings, uma pra um PC fraco que sofre pra rodar o jogo, e outra pra você que tem um PC que roda o jogo a 60 fps com algumas quedas, e quer diminuir essas quedas e de quebra aumentar um pouco o fps. E conforme o jogo for sendo atualizado, as configurações forem ficando obsoletas, vocês vão me avisando aí nos comentários que eu vou atualizando elas. Enfim, o link de download dessa pasta vai estar aí na descrição. E pra você que é liga e não faz a mínima ideia de como usar essa pasta e o ponto bate, eu gravei um vídeo tutorial de como usar, e vocês vão vê-lo agora. Você vai abrir essa pasta, e aqui você já vai se deparar com a pasta e o ponto bate. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre as configurações, porque todo mundo já sabe, tá? É coisa muito padrão, todo cara que faz fps boost cria uma dessas, tá? E eu não fiz diferente. Pra você colocar no jogo é bem simples, tá? Você escolhe o que você quer aqui, vamos supor que eu queria PC muito fraco. Vamos apertar o Windows R, App Data, Local, Fortnite Game, Save de Config, Windows Client, é aquele caminho de sempre, mas tem gente que não sabe. E aí você só copia aqui a Game Resettings que você quer, e cola no lugar da Game Resettings atual, tá? Agora sim, vamos pra parte interessante. Eu tenho certeza que eu destaquei muito bem esse ponto bate na introdução. É bem legalzinho, tem código que eu coloquei nesse ponto baixo que precisa de permissão de administrador pra ser executado. Então abra como administrador. E quando você abrir, ele já vai abrir também aqui a opção de você criar um ponto de restauração, tá? E caso você não goste de como o seu Windows vai ficar, caso você queira só retornar caso de algum erro, você tem que ter um ponto de restauração, tá? Então você vem aqui em criar ponto de restauração, coloca o nome e cria. Pra caso de merda você poder restaurar seu PC pro jeito que tava antes. Ele vai abrir nesse CMD, assim como funciona em todos os outros ponto bates. Ignorem essas palavras que era pra ter acento, tá? Mas não tem. Porque a linguagem bate, né? A linguagem de ponto bate, CMD aí, enfim. Ela não aceita palavras com acento, tá? Assim como boa parte das linguagens de programação aí, tá? Então não tem como colocar caracteres especiais, nem acentuação, nem nada, tá? Nenhum cidilha dá pra colocar. Aqui você vai ter uma opção. Futuramente, talvez eu atualize esse ponto bate. Como eu disse, eu quero fazer em Python, mas eu demorou um pouquinho. Então talvez esse daqui fique pra trás. Mas talvez eu atualize esse daqui e eu coloque mais uma opção. Essa opção aqui vai tá otimizando o seu Windows de uma forma bem legalzinha. E é tudo automático, tá? A partir do momento que você editar um aqui e dar um Enter, ele já vai tá começando a otimizar o seu Windows sozinho. Vamos botar o 1 aqui, então. Já era. Ele demora um pouquinho pra tá executando todos os códigos. A última coisa que ele executa é o WS Reset, tá? Que é o Windows Store Reset. Pronto, vai contar 5 segundos e vai fechar o ponto bate, tá? Cook do futuro passando pra avisar que a temporada 8... Capítulo 3 Já lançou há um dia atrás e mudou muita coisa. Mas o que atrapalhou de verdade na questão do desempenho foi a melhoria gráfica que eles fizeram. Agora o jogo tá usando a Real Engine 5, que obviamente acabou deixando o jogo muito mais pesado. Mas as gamers e settings ainda estão funcionando. Então eu gravei algumas gameplays bem parecidas com configs diferentes, pra vocês verem a diferença que dá usar essas configs. Dá uma olhada. Abertura Abertura Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti